O medo não é uma coisa ruim, o medo ele faz você pensar, o medo ele faz você não se jogar em qualquer lugar, o medo ele faz você planejar, o medo ele é importante, o problema do medo é quando você trava pelo medo, é quando você deixa de realizar alguma coisa que esse medo te domina, então eu tenho medo de uma série de coisas, a palavra coragem ela não é ausência de medo, ela é você realizar apesar do medo, então existem duas grandes coisas diferentes, eu tenho medo e receio de uma série de coisas aos quais eu não quero ter coragem para enfrentar, tipo eu não pularia de bug jump, eu não pularia de um avião de paraquedas, eu tenho medo e eu não estou afim de enfrentá-lo, por quê? Porque essa realização não me leva mais próximo do meu propósito, eu não tenho propósito nenhum vinculado a isso, então não preciso realizar essa coisa, né? Agora quando te oferece uma oportunidade, um negócio que tem a ver com o que você quer ter de perspectiva de vida, ou seja, aquela opção, aquele negócio, ele te deixa mais perto da tua realização dos teus sonhos, naquele momento, e você tem medo e não realiza, isso está sendo maléfico na tua vida, aí está sendo ruim, né? Porque você não está tendo coragem suficiente para enfrentar desafios, para chegar onde você diz que quer chegar. Então, o que você fez agora, todo mundo passa uma vez na vida, eu era uma pessoa que odiava o palco, eu não gostava, eu era um estudante de medicina que fazia a parte teórica para alguém apresentar, eu não subia no palco para falar, nem nada, eu não gostava, nada, nada, nunca. Só de você falar, tem 50 pessoas assistindo, se fosse há 8 anos atrás, eu falei, nossa senhora, já ia começar a gaguejar aqui e falar uma série de besteira. Mas, dentro do que me apresentaram como opção de vida em paralelo à medicina, e que me levaria mais próximo à minha liberdade financeira e próximo à medicina que eu queria realizar, estava me relacionar com pessoas e falar em público. Então, eu tinha que aprender aquela habilidade. E a primeira vez que me chamaram para falar em público, eu tive um medo danado, todas as sensações físicas que o corpo humano demonstra de medo, sudorese, sudorese, desculpa, suor, vontade de ir no banheiro, sede, boca seca, todas elas eu tive. Só que ir ao palco naquele momento me deixaria mais próximo de aprender uma oratória, uma comunicação, de falar em público, me deixaria mais próximo do meu objetivo. Então, eu fiz como você. Fiquei com medo pra caramba, mas eu fui. Foi horrível, horrível, tecnicamente falando, né? Você vai ser incrível porque você fala super bem. O meu foi horroroso. Mas eu fiquei tão realizado, eu botei a cabeça no travesseiro, eu fiquei tão feliz e orgulhoso de mim mesmo, que sabe, na semana seguinte eu fiz de novo, e no dia seguinte eu fiz de novo, e no dia seguinte eu fiz de novo. E tudo que você repete vira um hábito na tua vida. Tem um livro que eu tenho aqui em cima, que ele fala o poder do hábito, quando você repete 21 vezes uma ação, ela se torna um hábito. O que é se tornar um hábito? É quando você pega aquela ação que você não gostava tanto e coloca dentro da tua zona de conforto. Tem uma frase do Chico Anísio, Bom e Saudoso Chico Anísio, que ele falava o seguinte, As coisas na tua vida são difíceis até você torná-las fáceis. Vou repetir, as coisas na tua vida são difíceis até você torná-las fáceis. Porque de tanto você fazer aquilo, você fica bom naquilo. Fica natural pra você. Hoje eu não tenho problema nenhum em subir num palco, falar pra 15, 20 mil pessoas, como já fiz, numa live pra 800 pessoas, como já fiz. Hoje é natural pra mim, né? Poder compartilhar tudo que eu venho aprendendo e poder passar adiante pra ensinar as pessoas. Então, aí você muda o medo pra outro patamar. Porque aí também entra a cabeça do empreendedor. Eu quero sempre estar evoluindo, todos os dias eu quero estar crescendo. Eu peguei o meu medo e botei, cara, o que eu tô afim de fazer que eu nunca fiz e que, putz, vai me levar mais próximo do meu objetivo? Putz, vou escrever um livro. Nunca escrevi, nem sou bom em português assim, mas vou me desafiar pra isso. Eu entrei num universo literário, hoje com o livro, dois e-books prontos. Eu entrei num universo literário porque eu não tinha noção. Saí da minha zona de conforto mais uma vez, fui me expor mais uma vez. Será que vai vender? Não vai. Será que as pessoas vão gostar? Não vai. Minha história, conhecimento e etc. O que vai agregar na vida? Putz, mas foi muito legal. Foi muito legal. Fizemos um, putz, pré-pandemia, fizemos um lançamento em várias cidades. Deu medo, voltou o frio na barriga. E é muito legal quando você supera esse medo, quando você se encoraja, que você aprende tanta coisa, você vivencia tanta coisa. Recentemente foi programa de televisão. Aí comecei a ir pra programa de televisão. E aí você não pode errar, tá ao vivo. Então você fala num programa de televisão assistido por milhões de pessoas. E aí, putz, frio na barriga de novo. E aí a apresentadora falando, até eu tenho frio até hoje. Então esses desafios, quando você realiza, quando você supera o teu medo, qual é o troféu que você tem do outro lado? Cara, a sensação de uma nova habilidade que você conquistou, que você pode evoluir com ela, que você pode conquistar novas coisas com ela, você pode crescer com ela. E o principal de tudo, você pode ensinar a outras pessoas que querem romper esse desafio a fazer como você fez. Então eu acho que o medo é importante, ele é bom, ele é saudável, só que você não pode ficar preso nele. Você tem que encarar de frente, se você tiver afim de encarar aquele problema. Cara, se ele tiver o propósito linkado com ele, te levar próximo aos seus objetivos. Então eu tenho essa relação com o medo, assim, eu curto encarar ele de frente. O livro hoje, o e-book, o livro já se tornou muito tranquilo, assim, eu já estou galgando novos patamares aí agora. Inclusive com uma coisa, não sei se você me permite, mas eu tenho uma coisa de ensinar o empreendedorismo para a galera da saúde, sabe? Eu acho que é uma galera muito pobre de conteúdo do mundo empreendedor, uma galera que está muito focada ali de estudar para a área da saúde, se torna um ser humano muito engessado. Eu tenho afim de montar algumas coisas para a galera da saúde, para duplicar o empreendedorismo para a galera da saúde. Mais um friozinho na barriga que vem por aí. E eu só tenho 41 anos, serão muitos pela frente ainda. Com certeza. E assim, a gente aprende a superar o medo enfrentando o medo. Isso. A gente aprende a perder o medo de empreender empreendendo, né? Tem muito a ver com a prática, tem muito a ver com o fazer. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti